Vai para o FIBA, vai para trás Olha lá, fazia milhão Olha lá a cruz do cifão Ah moleque, fala menino, fala também a menina Aparece, manda um vídeo novo no nosso canal E ó, o combate está frenético Frenético aqui ó Deixa aquele like, hoje eu vou filmar a RELO para vocês, beleza? Tamo junto Solta a vinheta, beleza Agora o bicho vai pegar Tô para de empinar, velho Tá tomando RELO que nem bobo aí Nossa, olha o brilhante, o tamanho Aí rapaziada, olha aí ó Tamanho do brilhante Aí ó, a raviola, a raviola Outra ali com o REL Cadê a brilhante? Pegaram? 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 Aqui que pegou a raviola A raviola parou, velho Nossa, brilhantona hein, mano Foi de novo ó, cortaram Pararam Pararam É a sexta-feira da maldade, mané Hehehe Pararam de empinar, velho Eu acho que você vai ter que rolar Eu vou empinar, eu vou empinar filmando Eu vou empinar filmando, tio Pegaram aí viado, aqui ó, atrás de você Eu acho que você vai ter que rolar mais linha É a sexta-feira sangrenta Onde o filho chora e a mãe não vê Ah, sexta-feira da maldade, mané Olha o cotô, olha o cotô Eu vou cortar o tripex Olha lá, olha lá, conta mais um tripex só Olha, olha o preto caindo lá, velho Então vai cotô, vai, é a amarelinha tua Agora, agora, agora Vem agora, com a câmera ligada O povo quer ver relo, o povo quer ver relo Vou cortar aqui, vou cortar aqui Sexta-feira da maldade, rapaziada O negócio tá frenético aqui Ninguém perdoa ninguém Já me cortaram na mão Acabaram com a minha linha Ô, amigão, 50 metros, vem, filha da puta Ô, ó, 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 ó Ó lá, ó, 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 ó É, na hora que eu tava pôndo Não deixaram eu colocar vale, né É, só vale você É, a sexta-feira é da bondade ou é da maldade? É da maldade É da maldade, filho, né? Não tem bondade aqui, não Você quer bondade, você vai lá no Ibirapuera Joga réu É maldade, mané Éら, alerta ou é da maldade, você vai? Churra! Ei, eu não... Léo? Se. Ahol, corre, corre, corre! Tomé, tomé. Qual a carretilha do O? A nova Olha o pipão aí, rapaziada No meio do furdúncio Olha o tanto de pipa que tem Olha o pipão Olha a raia do seu totô É o totô, ele não queria, agora é o maria Vai o pipa, vai o pipa, vai pra trás Olha lá, fazia milhão Olha lá a coisa do cipão Você é louco, mano Vai tomar Ele largou, mano Cortou e ela parou lá, rapaziada Olha lá Olha lá E aí, ó E aí, ô, ô, pra cá Tem uns pipão no alto hoje, mano Olha Ixi, aparou Vixi, muita treta 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 É muita treta Viver num lugar onde ninguém te respeita Onde a polícia rola e deita em cima dos humildes Ela espanca uma padecida de onde bem Ela pega o menor e joga ele na febem É muita treta, o presidente, traidor que a gente tem Que se vendeu ao opressor por um baixo preço Traidor que deixa o inimigo levar a riqueza do seu próprio berço Essas a ele, o gringo vem aqui e monta empresa Escraviza mão de obra, meu povo fica com o pior, fica com as sobras É muita treta, vira paz cada vez mais distante Ouvir tiros e saber que são meus manos se afogando no próprio sangue Muita treta, muita treta É muita treta Muita treta, muita treta Muita treta, muita treta Meus inimigos estão no poder No poder, no poder Meus inimigos estão no poder Sou sabotagem Do bom lugar Se constrói com humildade É bom lembrar Aqui é o mano, sabotagem Vou seguir sem pilantragem Vou honrar, provar No Brooklyn, tô sempre ali Pois vou seguir com Deus, enfim Não sei qual que é Se me vê, Dom Ré Quinta, tá